Música 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 Shhh! Shhh! Ei, quem é para o seu leito? Shhh! Olo, está gravando? Tive um... Um forte para tudo agora, velho? Um... 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 Shhh! Um... Ha, uma primeira... Um. Shhh! Sie! Ha, ha, ha! Tchau, tchau. 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 O que não se canta ainda? O que é isso? É que... Toma parte do cajão e... ... 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 Esse é um piso cabecinha negra, olha como é... Esse é um piso cabecinha negra. Olha como é... Acá, não proporcione muito, senão vai... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é que é um piso cabecinha negra. ... ... O que é isso, louco? O que é isso? Eu me quedo louco. Esse pájaro está em casa, ele jogava. Quando ele jogava de... Shhh! Eu acho que ele está atrás. O que é isso? O que é isso? Esse pájaro não foi seu? Ah, não. É verdade que ele não te o vendi nunca. Isso vai parar. Coriência pessoal. Não tem nada, mas. A verdadeira, tira. O mesmo tempo é o público, só vindo. O que é isso? O que é? O que é isso? A ver? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o carnaval? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou filho do goleiro Não sei se será por outro Mas eu não sei se é o que ele vai para o outro Casino Miami Jalai Estão rica todos os viernes Esa hora E a gente fica Por isso que ele vai ganhar a capital 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 A história desse casino 50 palos Quando ele vai ganhar a capital 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 Em uma hora Na rede eu soufo Ele vai ganhar a capital Ele vai ganhar a capital Ele vai ganhar a capital Crotar Isso! ? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL